Sete em ponta, a gente volta com o Alfredo Neto, estamos falando aí de emprego, emprego sobrando, mas o povo prefere roubar, né, Alfredo Neto? Infelizmente, alguns preferem aí ganhar dinheiro fácil. E a gente fala agora de um assalto que aconteceu na Avenida Eloy Chaves. Isso mesmo, Ana. Pra que trabalhar? Vai ficar preso, se for preso, vai ganhar comida, vai ficar tranquilo, sem preocupação nenhuma. Uma, infelizmente, é o supra-sumo da utopia, onde vemos que as pessoas ainda continuam alimentando aquele pensamento retrógrado do glamour da vida criminosa, acreditando ser o máximo, infelizmente, dando prejuízo, dor de cabeça, frustrações para a sociedade. Ontem, Ana, um rapaz de 18 anos retornava para a residência por volta de 19h45. Aqui mesmo, na Avenida Eloy Chaves, no bairro São Jorge, próximo ao Paranapongá, quando acabou sendo abordado por um homem em uma motocicleta que, simulando estar armado, anunciou o assalto e exigiu da vítima os pertences. A vítima carregava apenas o aparelho e o celular e, temendo ser vítima de uma agressão ou algo pior, acabou entregando o celular para esse bandido que fugiu de motocicleta e as características não foram relatadas no boletim de ocorrência. A Polícia Civil já abriu um inquérito para investigar o caso, procura por imagens de circuito interno que possibilite a identificação desse suspeito para que o mesmo seja responsabilizado pelo ato. Infelizmente, Três Lagos voltou a ter registros de roubos, assaltos a mão armadas, roubos nas vias públicas, em comércios, os furtos que não cessaram, que continuam acontecendo. E por mais que a Polícia tente fazer frente a esses casos de crimes contra o poder econômico, porque isso traz um prejuízo para a sociedade que trabalhou para comprar as coisas e vai ter que reforçar a situação, seja na residência com equipamentos de segurança, ou seja, fazendo seguro de aparelho ou celular. Infelizmente, essas pessoas acabam movimentando a economia de uma forma negativa e, infelizmente, a gente vê que esses casos vêm sendo registrados cada vez com mais frequências em Três Lagos, Ana. Infelizmente, a gente vê que a cada dia que passa, as pessoas estão perdendo o respeito, o medo pelas leis vigentes e estão aí fazendo frente à sociedade, causando essas dores de cabeça. Mas, infelizmente, aquela sensação das vítimas que acabam sendo estatísticas no setor policial de impunidade, de impotência, por saber que aquilo só vai ser um papel, um boletim de ocorrência que não vai para frente. Se caso os criminosos serem identificados e presos, pouco será resolvido, já que dificilmente vai reaver os bens e esses criminosos, após passar um curto período presos ou, se lá, sair pela porta da frente da delegacia, voltam a corromper-se no mundo criminal por conta de saber que é mais fácil roubar do que trabalhar e os mesmos já estão tão acostumados a serem presos, Ana, que não se importa de passar uma temporada no sistema prisional. Infelizmente, a gente vê que as coisas fluem de uma forma como se estivessem rédeas e a sociedade acaba se sentindo nessa situação impotente por acreditar que nada está sendo feito e por mais que a polícia tenha feito trabalho ostensivo nas ruas e a polícia civil fazendo o trabalho, o trabalho investigativo, conseguindo, às vezes, elucidar esses casos, levar para a delegacia a maioria desses criminosos saber que os mesmos, quando são presos, não passam mais do que dois meses no sistema prisional e muitos acabam saindo pela porta da frente da delegacia, acaba dando aquela sensação de estar enxugando gelo. Infelizmente, é uma corrente viciosa que acaba deixando a toda a sociedade frustrada e fazendo a economia circular de uma forma negativa. Já que, como você bem disse, naquela residência a qual relatamos, o trabalhador que poderia estar investindo dinheiro com segurança em benfeitorias na residência, em crescimento, em curso técnico, em outras coisas para o seu bem pessoal, acaba tendo que colocar objetos na residência para evitar que outras pessoas invadam aquilo que é seu para tomar aquilo que ele comprou trabalhando, porque, perdão, alguém não quer trabalhar e comprar algo ou conseguir dinheiro para comprar o entorpecente, a qual faz uso rotineiramente, Yanan. É bem isso, Alfredo Neto, é bem isso. Infelizmente, lamentável, revoltante. Obrigada, viu, Alfredo, pela tua participação. Agora são 7 horas e 4 minutos, 7 e 4. Nós vamos ao intervalinho e, na sequência, a gente volta com mais informações. Daqui a pouquinho, nós vamos falar de concurso público, viu, gente? Porque tem prova do concurso público federal que vai acontecer neste final de semana aqui em Três Lagoas. Daqui a pouquinho, a gente vai conversar ao vivo também com a defensora pública, a doutora Rita de Cássia. Já, já vamos falar um pouquinho do trabalho da defensoria pública. Temos muitas informações no RCN Notícias desta quinta-feira.